Neymar Nassimo pede desculpas por ter feito uma propaganda enganosa. Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Tudo começou quando a produção do programa Noites com Neymar Nassimo publicou na página oficial da TV Sucesso que a Neymar Nassimo receberia, ou seja, faria uma entrevista em direto com a cantora americana Beyoncé. E vários internautas ficaram curiosos para verem essa entrevista. Mas o que aconteceu foi ao contrário. A entrevista não foi realizada porque a propaganda feita era enganosa. E posto isso, vários internautas e seguidores da Neymar Nassimo decidiram atacar lançando-lhe pedras por terem enganado-lhes. E por sentir a dor das pedras lançadas por parte dos seus seguidores decidiu pedir desculpas. Neymar Nassimo apresentou o seu pedido de desculpas nas suas redes sociais. Segundo ele escreveu, Quero pedir desculpas por qualquer constrangimento que possa ter criado para aqueles que acreditam tanto no meu trabalho, que acreditam também que a Beyoncé realmente pegaria um avião particular para se fazer presente apenas no meu programa sem vento marcado no nosso país. Quem sabe um dia isso realmente acontece? Afirmou e avançou. No entanto, houve um erro da nossa parte na forma de comunicar na página que publicou no Facebook. Ela não viria virtualmente e devia ter ficado claro que ela vinha dançar. A ideia foi também de pregar uma partida à nossa querida audiência. Eu passo por tantos desafios neste programa. Tantas pegadinhas, agora foi a vossa vez. Concluiu a Neymar Nassimo. Promotor de eventos atira contra Fred Jussias O promotor de eventos Nicolas Duas Bolas diz que Fred Jussias só sabe fazer barulho e nada faz para ajudar os músicos moçambicanos a atuarem fora do país. Nicolas Duas Bolas disse em uma live no seu Instagram que pretende criar um intercâmbio cultural. Ele quer levar artistas de Moçambique para concertos em Angola, visto que isso quase não acontece. Mas o contrário já virou tradição, pois os angolanos têm vindo muito em Moçambique como sua segunda casa e sempre são figuras do cartaz. Na mesma live, o promotor acabou desabafando, dizendo que há certos apresentadores referindo Fred Jussias que só sabem fazer barulho na TV e nada fazem para ajudar os músicos moçambicanos a atuarem fora do país. Exemplo concreto, Fred Jussias ficou bastante raro revoltado por saber que no dia da independência de Moçambique, a cantora angolana de Másia será figura de cartaz em um show na cidade da Beira. Os músicos moçambicanos aparecem em miniatura. E por sentir-se frustrado com essa situação, Fred Jussias pediu para que o público beirense boicotasse o show assim como fizeram com o músico C4 Pedro, e que os 10 promotores sejam banidos. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.